Quem filmar qualquer acidente sem chamar autoridades pode ser punido. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. Passa a ser proibido filmar qualquer tipo de acidente sem antes solicitar aos bombeiros para prestar socorro. Quem não cumprir deverá pagar uma multa de 1 a 100 salários mínimos, à medida costa da nova Lei do Serviço Nacional de Salvação Pública, aprovada em dezembro do ano passado. O objetivo é mudar a postura dos cidadãos que, diante de acidentes ou outras situações de emergência, se limitam à pena em captar imagem publicar nas redes sociais, no lugar de solicitar às autoridades para prestar socorro. Se se constatar que a pessoa filmou e eximeu-se da responsabilidade plasmada no artigo 16 da linha D, que é de informar, poderá haver responsabilização. Ou seja, se o cidadão leva o celular e ocupa-se a filmar e divulgar as imagens, no processo de investigação, se aferir que a pessoa esteve lá, há responsabilização, que será 1 a 100 salários mínimos, explicou Leonil do Palembe. Entretanto, as sanções não param por aí, de acordo com o portavoz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, se, por exemplo, se constatar que a quem mentiu ter chamado a autoridade, pode ainda sofrer um processo criminal. Por exemplo, em casos de um indivíduo aparecer em órgão de comunicação social, a dizer que os bombeiros chegaram tarde e não ter como provar, explicou. A medida já está em vigor, entretanto, está a ser elaborado um regulamento para sua implementação. Se gostou desta matéria e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.